Shhh, não é este? As vezes, numa pessoa, a idade não perdoa, faz bater coração E eu tenho grande vaidade, em viver a mocidade, dentro desta geração Sou marinheiro, deste velho casilheiro, dedicado companheiro Pequeno berço do povo, e imbano brando, a idade foi chegando Ah, o cabelo branqueado, faz vintage, é sempre novo São vocês, sou marinheiro, deste velho casilheiro Deixa pra mim ir navegando, a idade foi chegando Ah, o cabelo branqueado, faz vintage, é sempre novo Todos homens e cacerinhos, por um motivo qualquer Discute com a mulher, e dá correrada nos filhos A sogra nos mesmos trilhos, para não ficar um jejum, leva depois um fartum Sata tudo ao biscoito, 24, 28, 29, 21 Olá, companheiros Olá, companheiros Olá, companheiros Olá, companheiros Olá, companheiros Olá Afoncinha, poetas, pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores E os homens fizeram o amor do final Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão